Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Frasli, outra bela empresinha, empresinha, não empresinha com carinho, é uma bela empresa, tem mostrado resultados muito bons, tem crescido bastante, para quem não sabe, a Frasli trabalha com autopeças, principalmente relacionados com freios e amortecedores agora, depois da aquisição da Nakata. Ela já está até com um valor de mercado bom já, uns 4 bi, vai crescendo, eu lembro quando eu comecei a olhar uma frase e era 1 bi o valor de mercado dela, a primeira vez que eu vi ela foi quando estava gravando lá para o Zera Holder lá, o Fábio me deu, jogou no colo essa bomba e eu fui vendo, a empresa é boa, e ela estava passando por um momento duro, não lembro que ano foi, 18, 19, uma coisa assim, e não estava fácil a vida dela, deve ter sido aqui, eu lembro que estava bem complicado, eu lembro da apresentação deles falando, a tempestade perfeita, nós estamos indo bem, nós estamos fazendo tudo certo, mas as coisas não estão bem. Aí a tempestade perfeita tinha a Argentina no meio, tinha um monte de coisa que estava prejudicando a empresa. Foi de perfeito, depois ela veio igual um foguete crescendo, receita, lucro líquido, desse período para cá, ela fez uma aquisição importante que foi a da Nakata, principalmente trabalha com amortecedores, agregou bastante valor para a frase, mas não foi só isso, a empresa como um todo melhorou, diversificou bastante o que ela faz, ela tem um perfil de autopeças, por exemplo, diferente de uma Metal Leve, Metal Leve é bem equilibrado ali entre OEM, entre e Aftermarket e a Frasley, é muito mais Aftermarket. Então, no começo eu até achava assim, ah, é um perfil, a hora que o mercado de veículos novos voltar com força, eles devem sofrer um pouco. Mas depois, vendo as apresentações, consegui entender o business, a ideia dos caras. Eles falam, não, não é que a gente quer vender para o Aftermarket, é que é melhor, é melhor eu vender um sistema de freio que precisa trocar de tantos em tantos quilômetros, do que um troço que eu vou vender para o montador uma vez só e acabou. Então, faz parte mesmo do projeto, não é uma escolha vender mais para o Aftermarket, é uma escolha optar pelas linhas que vão ter mais vendas recorrentes. Eles vendem bastante também para OEM, para as montadoras. Então, os números da Frasley estão excelentes, crescimento tudo bonitinho, a rentabilidade dela é mais apertada, mas é característica do negócio, não é um problema, não é que a empresa é ineficiente, de jeito nenhum. Revolução das margens, tem a estrutura de capital agora zerada. A empresa, nesse período de vacas magras e tal, ela precisou emitir bastante para sustentar as aquisições e passar por esse período de crise. Agora em diante, é uma preocupação que não consigo ver. A empresa está com caixa líquido, está gerando muito caixa, tudo bem, aqui tem o capital de giro compensado de 2022. 2022, mas a geração de caixa está lá, sólida, tem várias avenidas de crescimento, o pessoal aproveitando, apostando muito no exterior, entrar em mercado chinês, mercado indiano. Apesar de não ser uma empresa grande, 4 bilhões de valor de mercado, os caras vendem para o mundo inteiro, é uma empresa relevante no cenário global. Então, é uma boa opção. Ela faz parte, deixa eu só voltar aqui antes de olhar os números, faz parte da Randon, a Randon é o principal controlador deles. Principal controlador não, é o controlador, é o principal acionista. Então, se você investe, como ela é grande, você investe na Randon, você tem uma parte relevante do investimento vinda da frase, mas é aquilo que eu sempre falo, você tem que ver o que você gosta. Não, acho que a frase é o filé, os resultados são melhores, investe direto nela. Se você acha que o negócio da Randon é bom também, se você gosta das duas, e aí comprando a Randon faz mais sentido, beleza. Se você gosta só da Randon e não da frase, aí não tem como comprar só a Randon, não tem jeito. Mas se você gosta das duas e tal, a frase faz parte da análise da Randon. Agora, se você acha a frase, a joia da coroa, a cereja do bolo, você compra ela diretamente. Se você tem um valor legal, está valendo 4 bi, com o dinheiro em caixa e já tem um EBITDA perto de 1 bi, ainda não, mas EBITDA crescente e tal. Então, não tem muito o que falar, é redondinho. Os números crescendo, rentabilidade, valor, está tudo lá. Teve Investor Day dela recente, então eu não consegui assistir ainda, mas eu vou fazer um esforço para ver os Investor's Days esse final de ano. Até porque em janeiro eu estou pensando em fazer, enquanto não começam a sair os resultados, fazer uma geral de Investor's Day e tal, são bem interessantes. Mas, enfim, destaques, receita crescendo, bonitinho no mercado externo, margem bruta, a empresa ganhando muita margem bruta, que tem um impacto de preço de matéria-prima. Quem lembra, pós-pandemia foi caótico para frete e matérias-primas em geral e tal. O mundo não estava preparado para a recuperação tão rápida depois da pandemia. E agora parece que está normalizando. Então, você vê várias empresas recuperando esses pontos de margem bruta. O EBITDA vai junto, então tem um crescimento forte, com um ganho expressivo de margem também. Essa margem mais recuperação do que qualquer outra coisa. Recuperando, entregando bons números. A margem líquida está lá também. Mesmo com a depreciação crescente, amortização de intangível e tal, crescente, que vem dessas aquisições, a empresa ainda assim entrega uma rentabilidade e geração de caixa forte. A empresa está investindo bastante em expandir, o retorno de capital está melhorando. Os números estão bem tranquilos. Enfim, a empresa está investindo em digital, em se modernizar. Ela tinha um guidance para o ano. Isso aqui é um range de margem EBITDA e jogou para cima. Eu já tinha falado nos vídeos de fato relevantes. Ou seja, o resultado desse ano de 2023 está vindo melhor do que esperado. Tem muito investimento em tecnologia, com materiais compósitos e tal. feita hora, o que mais? Aqui, integralização de capital normal, controlada, vai diferenciar para a gente. Mensagem da administração, empresa global, resultados muito bons no ano, maior margem da história da empresa. O guidance foi atualizado para cima. Esse ano está muito bom para a frase. Ao contrário da Randon, que está passando por... A Randon não está mal. Eles estão passando por dificuldades, porque o negócio deles está, num momento mais complicado, agora a frase está pulando, carregando a Randon junto. Então, aqui, olhando o resultado de maneira mais completa, aquilo que a gente viu crescendo. Lucro bruto crescendo bem mais, a ganha de margem está bem expressiva. E aí joga tudo lá para cima. Lucro operacional, EBITDA, lucro líquido. Você vê os nove meses aqui para tirar quaisquer irregularidades. Tudo crescendo. Uma enormidade, para falar a palavra certa. crescendo muito bem. Bom, o que mais? Não sei o que lá, pessoal. Investir em tecnologia, nisso, naquilo. Aqui a venda por famílias. Como eu comentei, eles vendem principalmente freios, componentes. É uma grande classe de fricção. Componente para o sistema de freio. E também para suspensão. É um grande produto. Por conta da Natata, principalmente. E tem outras coisinhas lá. Fluidos. Como é que é uma empresa de fluido? Não lembro agora dos nomes. Contrae é outra coisa. Enfim. Em termos de volume, em termos de receita. O importante é que os negócios estão indo bem. Tem pastilho de freio. Não vai falar todos. Mas pastilho de freio para a linha leve, indo bem. Linha comercial está mais impactada. É o mesmo ponto lá que está difícil para Randon. Pesa para eles também. Então, tem controle. Controio. Vou falar controle. Não tem nada a ver. Pode ouvir. Controio é que tem coisa para freio. Fluido. E tal. A Argentina continua sendo uma pedrinha no sapato. Agora acabou de trocar o governo. Lá sabe-se lá o que vai acontecer. Mas eu tenho que seguir o rumo dela. Então, a Natata forte ali na suspensão. E outros produtos. E tudo mais. Evolução da receita. Tanto no mercado interno, como no mercado externo. Mesmo com um câmbio meio desfavorável. Isso aqui é da Argentina. É o ajuste lá para a Argentina. Receita por mercado. Não tem muito o que comentar aqui. Então, eles separam o mercado interno. Reposição e montadora. Que é o OM e a Aftermarket. E para o mercado externo também. É uma empresa principalmente de reposição. Que eu já tinha comentado no começo do livro. Mas o ponto é esse. É mais de reposição. Porque são produtos que você precisa ir trocando. E você não pode adiar a troca. Então, faz parte da estratégia mesmo. Uma evolução boa. Aí você vai ver. Montadora no mercado interno. Teve uma queda. Mas a reposição foi muito forte. Então, carregou junto. No exterior está mais estável. Está tudo crescendo. Está bom. Está ótimo. Eles vão comentar esses detalhes. Mercado interno. Mercado externo. Outra empresa lá. JuraTec. Teve impacto cambial contra a empresa. E mesmo assim, os números foram bons. Então, ela vende no mercado externo. E exporta do Brasil. São coisas diferentes. Faz as duas coisas. E aqui tem a disposição da receita. Então, isso aqui que é interessante. É isso que faz a diferença no final das contas. Você vê que o Brasil é uns 60%. E o resto, ao longo do mundo. Aí, eles estão começando a entrar em China e tal. Aqui tem um potencial legal. Estados Unidos tentando crescer mais. Mas caiu até um pouco. Mas, enfim. O importante é ver que a empresa tem um apelo global. Vende no mundo todo. Principalmente no Brasil, claro. Mas vende no mundo inteiro também. Grande destaque desse resultado. O CPV ali. Delicinha. Liberando bastante margem. Isso é muito bom. E, principalmente, deve ter sido queda de matéria-prima. Comentaram muito. Arrefeceram os custos. Isso aí impulsionou o lucro bruto. Desde o trimestre anterior. Está um lucro bruto violento. Na verdade, até o primeiro tri já foi muito forte. Resultado muito, muito bom. A empresa também vai ganhando sinergia. Fecha fábrica aqui. Abre lá. Tem produtividade. Também vai ajudando na eficiência. As despesas operacionais também, bem tranquilo. Bem administrado. Para o crescimento do lucro bruto. Então, faz aquela alavancagem operacional. Faz o resultado operacional crescer mais com o lucro bruto. E cresce mais com a receita. Excelente. A gente quer ver em todas as empresas. Seria perfeito. Então, no final das contas, é isso aí. Ebito subindo. 50% no ano. Em relação ao último trimestre, ela donou o anterior para o R$37,00. Muito bom. Bom mesmo. Então, começou lá na margem bruta. Eu acho que é o principal destaque. A melhora da margem bruta. Melhora muito o resultado inteiro da empresa. E aí, você vai administrando bem o resto. Vai carregando esse ganho de margem bruta para baixo. A DRE. Então, uma recomposição boa de margens já nesse ano. Ao longo do ano inteiro. Muito bom. O resultado financeiro. Como ela está com caixa agora. Deixa de ser um fator relevante. Foi um problema que ela já teve no passado. Naquele período de mais dívidas. Mais aquisições. Hoje está uma geração de caixa monstra. Então, não é um problema mais para a empresa. E vai entrando lucro líquido. Só alegria. Tranquilaço. Tem um crescente de apreciação e amortização. Principalmente pós aquisição da Nakata. Dá para ver. Dobrou a apreciação e amortização. E mesmo assim, o lucro líquido segue crescendo bem. Mostra o ganho de rentabilidade para ir tão forte. Então, dívida hoje não é uma preocupação mais. Ela tem dívida. Mas tem mais caixa do que dívida. Então, tem um pouquinho em moeda estrangeira. Mais em moeda nacional. Segundo o script ali. Mais ou menos a proporção das vendas deles. Uma dívida de custo baixo. O custo dela, pelo que eu me lembro, é bem baixo. Tem um pouquinho de CDI. Mas tem umas dívidas de custo baixo lá fora. Bom, capital de giro esse ano foi um resultado excelente. Dá para a gente ver aqui com mais calma. Ano passado foi um ano meio ruim de capital de giro. Quantas disrupções na cadeia. Mais estoque. O preço de custo dos estoques. Matéria-prima aumentou. E esse ano com a normalização. Você normaliza esse giro de estoque. E normaliza a estrutura de custo. Entrou custo alto. Já saiu produto vendido. É um custo reajustado. Então, veio a geração de caixa de dois anos de uma vez só. Basicamente. Bem forte o capital de giro nesse ano. Liberou bastante dinheiro. E foi o grande motivo para zerar a dívida total. Vendo, susto e tal. Beleza. Então, oito dias de redução de capital de giro. É o que a gente estava falando. E o resultado é esse aí que eu já mostrei lá para vocês. Uma liberação boa de caixa. Nesse ano. Na verdade, o quarto trimestre. Vamos ver, trimestre por trimestre. E talvez aqui tenha vindo mais o quarto trimestre. Então, basicamente um fluxo de caixa operacional sólido para a empresa ao longo do ano. Beleza. Ainda estão gastando dinheiro com aquisições e integrações e tal. Normal. Mais com os investimentos. Juros sobre o capital próprio. Mais pagamento de aquisição. E já está até um dividendinho mais gordo também. Porque está sobrando mais dinheiro. Vamos ver aqui. Do lado do ano. Vai aumentando os dividendos naturalmente. Não que seja um valor alto. Então, está tranquilo dentro do resultado da empresa. O CAPEX. Aquilo que a gente comentou. Ainda tem algumas aquisições e tudo mais. É a entrada das aquisições. Mas sem grandes novos investimentos. A tendência é sobrar mais dinheiro. E aí, velho. Baita de uma empresa. Redondinha. Talvez não tenha tanta relevância para o mercado. Por conta do passado dela. No Brasil, o pessoal dá muita importância para o histórico das empresas. E não enxerga quando as empresas mudaram para valer. Que é o caso dela. Então, acho que é uma frase. E merecer muito mais atenção. Por tudo que ela tem. Pela marca. Pelos números. Pelo resultado. É, vai. Está tendo uma tensão no mercado em termos de cotação. Com certeza. Mas eu digo até de cobertura. Esse tipo de coisa. Eu vejo muito pouco dela. Não sei se eu também estou enviesado. Mas acho que é uma empresa que deveria ter uma atenção um pouco maior do mercado. Uma empresa muito boa. Conforme a gente viu. Certo, pessoal. Então, por hoje era isso aí. Um abraço para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu.